Banda 007 Vira e mexe, embaraça a minha cabeça Vai dar pane e blackout no meu coração Será amor, loucura ou atração Porque você não vem me revelar O encanto, o enigma, o poder de me amarrar Em teus braços, em teus laços Vem logo me dizer Senão eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá no céu Pra me dizer qual o segredo Pra te querer tanto assim Me apaixonei e tô com medo Por que não vem cuidar de mim Senão eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá no céu Pra me dizer qual o segredo Pra te querer tanto assim Me apaixonei e tô com medo Por que não vem cuidar de mim Banda 007 Vira e mexe, embaraça a minha cabeça Vai dar pane e blackout no meu coração Será amor, loucura ou atração Porque você não vem me revelar O encanto, o enigma, o poder de me amarrar Em teus braços, em teus laços Vem logo me dizer Vem logo me dizer Senão eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá no céu Pra me dizer qual o segredo Pra te querer tanto assim Me apaixonei e tô com medo Me apaixonei e tô com medo Me apaixonei e tô com medo Por que não vem cuidar de mim Senão eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá no céu Pra me dizer qual o segredo Pra te querer tanto assim Me apaixonei e tô com medo Por que não vem cuidar de mim Me apaixonei e tô com medo Me apaixonei e tô com medo